E o que acontece é o seguinte, o objetivo é instalar, o negócio que você tem fez, vai todo mundo derrubar. Exatamente. E vai sobrar o livro? O Marcelo e a Debreche vão fazer. Debreche vai fazer. Se ele tira, não vai fazer. Camargo vai fazer o livro. E aí ele vira. Eu estou muito preocupado que eu acho que o Janot está tendo a pegar o processo. E acho que o povo ganha. Exatamente. Como é que está a sua situação? A situação não tem nada, não tem nada. Mas é que ele já está com o suporte. Como não tem nada? E que não estou de ligado. Não tem conexão? Tem conexão de agulha. Mas também é para todo mundo. Como montar uma estrutura para evitar que eu desça? O que você acha? Eu queria discutir com vocês. Eu cheguei a se concordar uma semana. E aliás, eu sou o cachorro de vocês. Janot, não se vazou. Quem esperar que ele vai ser amigo, não vai. Quem esperar que vai ser amigo, não vai. E ele está avisando. E acha que o Sofano não controla nada, não tem nada. Não controla nada, não tem nada. Mas acha que o que faz? Um tem aquela relação com o Paulo Roberto, que não tem dos 500 mil. E a revelação do Ricardo. Que é uma coisa solta. Tem que pegar essas duas coisas. Não tem nada, né? Com os senadores. E joga ele para baixo. Aí você pega. Eu tenho que encontrar uma maneira. Você tem que ver que o senhor advogado, como é que a gente pode ajudar. Não é que o senhor advogado não merece. Tem que ser político, advogado. Não é o que a pessoa são presos. O senhor advogado não merece. O senhor me atende a qualidade do senhor exime, mas o senhor advogado não merece. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. que não deve ter a solução para isso. Eu converso com o Rubinho, eu converso com o Sardineiro, ouça ele e vamos sentar para a gente... É isso, Rubinho, eu acho que é bom para a gente.